Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e o primeiro link da descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Então, vamos ao vídeo. Bom pessoal, o analista que acertou em cheio a recente queda de 8% do Bitcoin destaca que a correção pode ser ainda mais profunda. A recente queda no preço do Bitcoin, que chegou a ser de 8% nas últimas 24 horas, pegou o mercado de criptoativos de surpresa, já que uma imensa maioria dos traders e analistas previam um caminho sem muitos obstáculos até os 100 mil dólares. No entanto, o analista Michael Mork, diretor executivo e gestão de risco da ARC36, já destacava em outubro que o Bitcoin iria corrigir antes mesmo de passar os 70 mil. Na época, a SEC havia acabado de aprovar o primeiro ETF de Bitcoin da história do mercado e todos os analistas já apontavam que a próxima parada seria só em 100 mil. Mas Mork discordou e além de não acreditar no valor, ainda pontuou que ao invés de subir, o Bitcoin iria cair. De qualquer forma, é importante notar que o preço passou de 40 mil para 60 mil em uma linha quase reta e seria natural que o Bitcoin parasse de respirar depois de uma corrida tão longa. Portanto, depois de definir o novo ATH, é provável que se espere um ligeiro recuo de curto prazo que cravou na época. De fato, depois de renovar a sua máxima histórica como visto agora, o Bitcoin recuou, porém Mork ainda não acredita que a queda de 8%, embora definida por ele como normal, irá cessar nos níveis atuais. Mais uma vez, o Bitcoin fez o que faz de melhor, desafiar as expectativas. Essa queda de preço pode parecer decepcionante ou mesmo preocupante, dada a onda de entusiasmos que os mercados experimentaram na semana passada. No entanto, é vital lembrar que uma redução de 8% é considerada um movimento normal do mercado nos mercados de criptomoedas. Segundo ele, o Bitcoin vem sofrendo uma pressão negativa que pode ter sido mascarada pelo food otimista e, portanto, agora que as máscaras começam a cair, uma queda ainda maior pode estar nas cartas. É verdade, no entanto, que o Bitcoin está sofrendo alguma pressão negativa das condições macroeconômicas, incluindo o fortalecimento do índice do dólar, de modo que os investidores podem esperar mais volatilidade e uma correção mais profunda no curto prazo, segundo ele. Contudo, isso não muda a estrutura geral do mercado, que continua altista, porém para médio e longo prazo. No momento, a estrutura geral de alta do mercado permanece praticamente intacto. Na verdade, uma queda repentina de preço resulta em um abalo de alavancagem que contribui para um mercado mais saudável e melhor configurado para uma continuação da tendência de alta no médio prazo. Marta Reis, chefe de pesquisa da BQuant, discorde de Mork e acredita que políticas americanas ainda vão pressionar as empresas e afetar os consumidores que, na outra ponta, vão correr para o Bitcoin. O Bitcoin subiu 50% nos últimos dois meses. Esse rally foi sobrecarregado com a impressão do IPC mais alto do que o esperado nos Estados Unidos e agora estamos em uma fase de reavaliação. No entanto, as taxas reais permanecem perto de mínimos históricos e a inflação deve acelerar, como visto pelo aumento nos rendimentos de um curto prazo. No quarto trimestre, as empresas repassarão mais seus custos aos consumidores no contexto de forte demanda. A busca por rendimento continuará inabalável e, portanto, vemos um bom suporte para o Bitcoin a 60k, destacou. Bom pessoal, trabalhar com Bitcoin não é fácil. E quem te falou que seria simples? Meu amigo, eu preciso te alertar. Esse cara tava bem enganado. Nesse universo a gente enfrenta tanta coisa, mas tanta coisa. É golpe, é pirâmide, o Estado querendo se envolver para tentar ganhar benefícios em cima, comunidades muito tóxicas, ditos e não ditos e pessoas que sabem da influência da sua fala no mercado só porque tem um status reconhecido, brincando de fanfarrar, afirmações que distorcem, influenciam e movimentam o mercado do dia para a noite e até mesmo falsos especialistas. Basicamente, quando você tem os preços subindo tanto quanto subiram, é óbvio esperar uma correção em algum momento, afinal, o Bitcoin é um ativo volátil e as correções fazem parte da sua evolução como mercado. Já passamos por momentos bem piores que esse, então eu acredito que ainda é cedo para tanto desespero. E eu não vejo esses acontecimentos de outra forma que não um momento de aproveitar. Mas lembrando que esse é apenas o meu ponto de vista e cada um deve ser plenamente responsável e crescidinho para tomar suas próprias atitudes. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e até mais!